Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês pra mais um dia comigo, então vamos lá, eu vou lavar o meu cabelo agora Tava preso, por isso que ele tá tipo meio liso aqui assim Então eu vou lá lavar o cabelo agora, eu vou tentar cortar o meu cabelo hoje sozinha porque eu tentei marcar o salão Mas já tava tudo lotado e amanhã eu encrespa e eu quero ir com o cabelo cortado e eu vou tentar cortar sozinha Eu não tenho experiência muito boa de tentar cortar cabelo, mas eu vou tentar cortar sozinha dessa vez de novo Eu acabei olhando alguns vídeos, tá? Eu vou ver se eu consigo cortar e tomara que dê certo Mas mesmo assim não dando, eu vou tirar pouca coisa e logo logo eu vou tá dando um corte realmente no meu cabelo Então tá valendo, tomara que dê certo Então gente, terminei de cortar aqui o cabelo Agora eu vou finalizar e depois vocês vão ver o resultado e depois eu tô liberando o vídeo, caso tenha dado certo Tchau Gente, agora eu tô aqui tentando fazer a minha unha Eu não tenho muito costume de fazer a unha porque minha unha vive quebrando Mas eu tô tentando fazer aqui, o cabelo tá secando E eu decidi colocar a unha portiça Eu tenho duas amigas que usa e fica super natural e tal E eu decidi colocar aqui, na verdade E assim, desde criança eu tento colocar a unha portiça e nunca dá certo porque minhas unhas são largas E como elas são largas, muitas vezes não tem uma que dá certinho o tamanho Só que minhas amigas falaram que mudou, que não é mais igual antigamente e tal E eu decidi colocar e coloquei aqui a primeira Vamos ver se vai ficar boa E eu acho que eu vou pintar ela de azul Eu acho ainda Mas assim, pra ver tipo a primeira eu comecei a dar uma lixada aqui Só que acho que vou esperar meu namorado ou então minha mãe pra poder lixar pra mim Mas assim, até agora tá tranquilo e eu gostei Vamos ver as próximas unhas A gente terminei de colocar as unhas Ficou assim Este e este Teve umas que ficaram assim meio grandes Mas eu deixei assim mesmo E acho que vou dar uma cortadinha nela Depois eu acho que dá pra disfarçar melhor Mas eu gostei, a princípio Então agora a gente tá indo indo no mercado Porque a gente vai fazer alguma coisa japonesa hoje Então a gente tá indo ali no mercadinho pra comprar E é isso Se der eu gravo um pouquinho lá do mercado Vou mostrar a frente pra vocês também Esse mercado fica aqui na 244 Aliás, na 414 Sul Mas tem outros Mas a gente vai nesse mesmo Então é isso E aí E aí E aí E aí Então gente Vocês viram um pouquinho aí Do mercado Tem muita coisa legal Tem muita curiosidade Tem coisas lá que a gente experimentou, né Coisas maravilhosas Muito bom esse mercado Tem coisas que o Cláber já conhece já faz tempo Porque ele tem um tio que é japonês E então ele fica comendo coisas lá Tem um negócio que eu lembrei da Michelle Porque E da Flavinha também, é verdade Que é um macarrãozinho Que uma vez a Flavinha tava comendo Um macarrãozinho Que tem tipo, sei lá Duas calorias Alguma coisa assim Tinha lá E também Uma massa de peixe Que é pra fazer Um dos pratos que a Michelle come Que eu tô tentando lembrar E eu não Lembrei até agora E também tinha um mirim Que também eu vou fazer Que é um saque Gigante É gigante 35 litros Eu tô morrendo de vontade De experimentar esse negócio Que eu não lembro não Por causa da Michelle Porque ela e o Ander Tavam comendo Sempre mostrando os vídeos E eu ficando aguada E agora tô querendo experimentar Bom que pelo menos eu já sei Que aqui tem os ingredientes todos Então fica mais fácil Agora pra poder comer, né? Porque infelizmente aqui Nem sempre vende todas as comidas japonesas Geralmente vende mais sushi Mais tradicional, né? E aqui nos restaurantes de Brasília Dificilmente vende alguma coisa assim Mais diferente O cardápio inteiro É, geralmente são poucas as coisas E mistura muito Comida japonesa e chinesa É E... Sempre os mais populares Então... Mas a gente achou até... Mas a gente até achou um restaurante aqui Porque... Que tem umas comidas bem típicas Uma variedade maior Então depois a gente quer ir nesse restaurante Pra poder experimentar novas coisas E se a gente também tentar fazer mais alguma coisa A gente mostra pra vocês Hoje vocês vão ver mais ou menos superficial Assim, porque é a primeira vez Que a gente vai tentar fazer sushi junto O Cleber já fez, né? Não, já tentei Ele já tentou fazer sushi E nunca... Não deu certo? Não Ele já tentou fazer Mas acabou que não deu certo Mas a gente vai tentar fazer hoje Ahn... E também tem outra coisa Que eu não lembro o nome Que o tio dele ensinou também Que é... Ele prefere Do que sushi Então é isso, gente Agora a gente vai na feira dos importados Mostrar um pouquinho da feira dos importados pra vocês É... Eu vou comprar um óculos lá Não sei como funciona isso nos outros estados Mas aqui geralmente Quando o óculos tá muito caro A armação que você quer A gente vai na feira dos importados Compra um óculos baratinho Depois você manda pra ótica Pra colocar a armação que você quer Então geralmente acontece isso E eu vou lá pra ver se eu acho Alguma armação legal Mais barata Pra eu poder tá fazendo meu óculos também Então... Acontece isso também Quando você quer uma armação que não tem É verdade Porque aí acaba que você pode pegar Uma armação de óculos de sol E mandar fazer seu... E mandar fazer seu óculos de grau Então a gente vai lá Ahn... De novo a gente mostra um pouquinho Lá da feira pra vocês Música Música Então gente Acabamos de sair Aliás A gente saiu da feira Depois passou ali no mercado No extra Pra terminar de comprar Algumas coisas Pra poder fazer o sushi E... Tô comendo kitkat agora E... Já... Escureceu já Então agora a gente tá indo Então agora a gente tá indo pra casa E daqui a pouco eu mostro pra vocês A gente preparando Esta delícia De sushi Muito certinho em você Tá vendo aqui? Ó o povo aí, ó De Brasília Fazendo as coisas certas Vindo ali Vindo na contramão Que beleza Que beleza Tá lindo Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto